A apresentação do trabalho da Feira Tecnológica é recuperar a turminha do Léo. O tema dele é o Richard Aldir e o Jorge Barbante. Ele é o pensador de, deixa eu ver, Pachão Física, segundo o Léo. Que gente é tamanha. Eu ainda não entendi porque fizeram a escritura do Jorge Barbante de Barbante. Eu ainda não entendi. Dizeram que foi o Jocadinho, mas eu não entendi. Gente, podia ser olhando. Essa daqui é a TNL. A fechadura, não falta. Isso aqui é... Eu ainda não sei se eles fizeram com o que, mas... Eu ainda não sei se você fez. E até a TNL. Então, você não tem...